Olá, gente! Tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje, dando continuidade aqui ao vídeo da obra, gente! A gente tá encaminhando agora pra fazer as coisas. Já chegaram os pisos, inclusive, já fiz vídeo, não sei se já postei, sobre os pisos, eu mostrei os pisos que eu comprei, né, como vai ser a bancada, mostrei o projeto, então vou deixar o vídeo aqui no card, tá? E no vídeo de hoje a gente vai o quê? A gente não, meu marido vai rebalcar ali a churrasqueira, fazer o suporte pra colocar o balcão, né, a península, né, que é uma península. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então deixa aquele like e se inscreve aqui no canal. E aí Culo e fusta Meio loco Baila choca I make this motherfucker Tequila Sal e sal e sal e sal e perregar No tienes vergüenza, mami Baby, quero ser el río de tu Tokyo Chingamos en la casa de papel sin negocio Esta vida nunca se acaba la fiesta Comiéndote todos los días que se joda esa dieta I'm tired of sucka, 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 yeah I'm tired of sucka, 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 sucka I make this motherfucker bad Puli suelta Media loco No tienes vergüenza, mami Sali I'm so true, Sali No tienes vergüenza, mami I got the fattest ass in Queens, bitch And we really gettin' money V Let's go Let's go Let's go Robando corazonito el dinero Me gustan los bandoleros Blowing the bank, tiralo pa' cielo Lo quiero entero Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño He lookin' at me like he tryin' to fuck Locked in my sights and I'm shootin' my shot Bendito mi amor, tell me what's up We robin' the bank or we fuckin' or what? Venga acá Suelta pa' ti si me gusta So fucked up Siete copas, una juca, tequila Sal y sal y sal y sal y sal Ferrea Me tengo que pasar Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Culisuesta Media loca Baila choca I make this motherfucker bang Tres pelis grites Gangali Bandidos en la noche yo quemando a ti Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Do we stock it? If I got it, you got it If I call it, she sliding Tell her to mop it Yeah, I got that shit on Then she took that thing off And bring it around Going at it till I'm on Put that nani in the hole I'm beating it down I'm back in that bag again Whoa, whoa Oh say less I'm back in that bag again Yeah, yeah Oh say less I'm back in that Yeah, what you doing? Yeah, yeah I'm back in that Hey, where you going? When What do you do记 altijd I'll pick it all So if I were put nothing But that's nothing It's not going to be No, it's not going to be It's not going to the would It's not going to be You want it You something It's not going to be I love you About night It ain't going to be About night Couple of times In Mehrない You wish me the best of luck, trying to steal your heart Coming to get you, uh, coming to get you, coming to get you I've tried sometimes, but you're making me nervous Now I've realized that I can't live without you All my friends reassure that it's obvious And that maybe I'm wasting my time, but I gotta try The only reason I keep sneaking out at night To act with you in secret, under city lights Surprised you now, the heart that got to figure out How I feel about you Wish me the best of luck, I'm gonna win your love Coming to get you, dying to feel your touch Wish me the best of luck, coming to get you Wish me the best of luck, trying to steal your heart I'm coming to get you, uh, coming to get you Coming to get you Coming to get you The only reason I keep sneaking out at night Keep wishing you would kiss me under city lights I know you feel it every time I got you I feel about you Wish me the best of luck, I'm gonna win your love Coming to get you, dying to feel your touch Então, gente, olha, ficou assim, tá? Aí já fizemos, né, o... O balcão, né, o suporte onde vai ficar o balcão E aqui vai vir um balcão de 60 cm por 2,40 No projeto... É por 2,40? É por 2,40 No projeto tava 2,80 Eu acho, se eu não me engano, ele vinha mais ou menos pra aqui Porém, como a pedra é 1,20 Pra não ficar uma emenda Aí eu coloquei de 2,40, sabe? Pra não ficar uma emenda Aí eu tive que mudar essa parte no projeto Aí vai vir uma península aqui A península vai ficar com 92 cm de altura Aí vai ter três banquinhos aqui, ou quatro, vou ver Aqui vai ter quatro banquinhos Aí aqui meu marido rebocou Ainda não terminou porque teve que dar continuidade lá no meu estúdio Que, como eu falei, teve que colocar drywall novamente Eu vou até mostrar lá pra vocês Aí a gente colocou já o forro novamente Aí tá aqui precisando rebocar Porque, acredito que essa semana ainda A gente já revista as paredes, que os pisos já chegou Aí aqui a gente vai revestir de amadeirado Como vocês viram no projeto Colocar aí a foto Aí aqui vai ser amadeirado Ali também Aqui vai ter a bancada A bancada aqui vai ter 2,10 m Se eu não me engano Alguma coisa assim Então ela vai pegar daqui Onde tá esse risco até cá Essas tomadas vão sair daqui Só vai ficar ali a caixa de luz mesmo Porque a gente acabou não planejando onde ia ficar Tá? E é isso, gente Ó O piso já chegou A gente vai colocar piso daqui pra cima Que é o Calacata Lux Vai ficar tão lindo, gente Eu não vejo a hora de terminar E aqui vai vir o gesso, né? A gente vai rebaixar de drywall, de gesso E aqui vai ter o projeto de iluminação Fiz um projeto de iluminação Coloca aí, gente, no projeto como ficou Então aqui vai ter 3 spots Ou é 4 aqui, tá? E aqui vai ter uma caixa de luz aqui, né? Um LED, um LED aqui Aqui vai ter um perfil de LED De 2 metros E outro de 3 metros Pra ficar assim, sabe? Como tá aí no projeto E aqui vai ter bastante iluminação Vou colocar 3 luzes aqui, ó Pra ficar bastante iluminado E aqui no cantinho vai vir um spot aqui Um spot car Tá? A frente Eu dei um jeito, né? Meu marido deu um jeito de Estefa! De esconder as vigas Então a gente vai fazer Cadê? Cadê? Tá vendo? Escondeu as vigas Eu achei que ficou bem melhor Aí aqui falta rebocar Ele só chapiscou Eu acabei não mostrando Mas aqui vai rebocar Vai deixar tudo certinho as arestas E aqui a gente vai descer com um Eu tô pensando se aqui eu desço uma parede Mesmo uma parede não Tipo um negócio, eu não sei Ou um de ordem vertical Aqui nesse canto aqui Eu vou descer uma parede Bem aqui, ó Um negócio pra fazer o meu jardim vertical Tá? Mas depois vocês vão ver direitinho Tá? E lá em cima Já colocamos o gesso novamente Prontinho, gente Acho que ele já tá rebocadinha Aqui tudo rebocado Pra colocar o revestimento E fazer a bancada Tá? No vídeo de hoje A gente vai revestir logo essa parede Vai começar a revestir E revestir aquela, né? Nos próximos dias aí A gente vai fazer isso Eu não, né? E depois que a gente vai revestir a churrasqueira E fazer as bancadas, tá? Mas aqui essa bancada vai ter Dois metros e vinte Aí a gente vai começar a colocar De baixo A gente fez a paginação E vai ficar um pedaço De mais ou menos vinte centímetros Aqui em cima Porém Se eu quisesse que o pedacinho Ficasse aqui embaixo Eu teria que ficar Um pedacinho aqui em cima da pia Aí eu não quis Então eu prefiro o tamanho O pedaço em cima Tá? Já explicando Porque muita gente vai dizer assim Ah, o pedaço em cima Vai ficar feio Né? É porque Vai vir um forro, né? Vai rebaixar Aí vai ficar um pedacinho E a gente não pode fazer nada Porque antes lá em cima Do que aqui, ó Um pedacinho acima da pia E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então é E aí e aí E aí E aí E aí E aí